Bom dia a todos que assistem o meu canal, aqui é o Adir Nesse momento eu quero falar para vocês também de uma coisa bem interessante Que é o antivírus para Android Que hoje em dia esse programa é muito bom, interessantíssimo E ele está agora com a tradução Vou mostrar a vocês que eu recebi um e-mail dessa empresa Já me avisando porque eu já testei esse programa Esse programa que é para Android, eles tem também para PC E é um antivírus que é empresarial Só que eles fizeram também uma versão em aplicativo para Android É o Sonoffers Esse é sueco, esse é aplicativo Então ele aqui me avisou que a tradução foi feita, passou anos sem tradução E muitas pessoas usam, agora só que o aplicativo é muito completo É um antivírus muito bom e tem tudo o possível para proteger seu smartphone Então por esse motivo o programa foi traduzido Que só tinha em três idiomas, não tinha para o Brasil, o português Então aí foi legal porque você pode usar um bom antivírus de graça sem pagar E essa empresa é muito famosa, essa empresa fornece firewall Ela fornece segurança de ponta para bancos, para grandes empresas Então é uma empresa muito conhecida Eu botei aqui, eu estava testando ele porque eu uso o Dr. Web Mas como é um antivírus assim também muito poderoso Aí eu estou testando ele em português até porque ele mudou a aparência dele Hoje em dia ele está com a aparência ainda muito mais bonita do que era Ele está aqui Então o antivírus é completo, muito bom Algumas funções eu não estou usando porque eu uso o Dr. Web, Space Life Mas esse programa aqui vale a pena Vale a pena você utilizar É um antivírus completo com tudo o que você imaginar E olha esse protege demais, muito bom mesmo Ele tem até o rastreamento para o seu smartphone Eu não fiz porque eu já uso no Dr. Web Então eu botei ele para poder testá-lo Que ele mudou a aparência e agora está todo em português Ele faz esse lance aqui Ele detecta tudo Isso aqui que ele disse que tem 5 aplicativos de baixa reputação Aqui até o aplicativo do PagSeguro entrou no meio Aqui são APKs que eu tenho Que elas foram um pouquinho mexidas Que elas tem em crack Então essas APKs aqui Ele detectou no meu cartão de memória Está vendo? O antivírus é bom mesmo Ele realmente protege muito bem mesmo Muito bem E você ainda pode criptografar o seu aparelho Porque quando o seu aparelho for roubar alguma coisa Ele aciona a criptografia E ninguém consegue ter acesso aos seus dados A segurança do antivírus é muito boa Muito boa mesmo Eu gosto demais do aplicativo O aplicativo é bom mesmo De primeira mesmo Então aqui é tudo sobre ele Já mostrei tudo Eles têm muita configuração Eu acho que é isso Porque eu acho que esse P Fica com som de F Quando a gente pronuncia Então está aqui Esse aplicativo realmente é bom mesmo Pode confiar Se você estiver precisando de um antivírus Que lhe proteja Tanto esse como o CM Stone Que é o antivírus da CM Que é muito bom também O 360 grau O Dr. Web São tudo antivírus muito bons Podem usar Que é necessário ter uma boa proteção no smartphone Um bom dia para todos Continue acessando o meu canal Se inscrevendo no meu canal E dando um likezinho E dar um likezinho De um likezinho e então Obrigado.